Ah, ah, ai! Ah, ah, ai! Balança aí! Assim que percebe a presença do suspeito, a vítima pega um cabo de vassoura e parte pra cima do invasor, escorraçado. Assim o homem aparece nas imagens feitas por outro ângulo. A mulher segue atrás do suspeito, empurrando ele pra fora com um pedaço de pau. Já na calçada, ele corre enquanto ela segue mostrando o objeto. Ele entrou no corredor e no momento que ele entrou eu comecei a ver ele pela câmera de monitoração. Ele vinha andando lentamente, aí eu já vim, já peguei o pau. Esse pau fica guardado aqui agora, ó, porque se ele voltar, ele vai ter de novo, ó. Já tá guardadinho aí porque você tem medo que ele possa voltar. Isso, aí eu peguei esse pau, aí ele virou pra mim e falou assim, o que que foi? Aí eu peguei e falei com ele assim, vagabundo safado, seja bem-vindo novamente. E pá nas pernas dele, ele caiu aqui, eu chusei o oi dele, dei na cabeça dele e empurrei ele com o pau lá pra fora. E ele fez o que nessa hora, cara? Ele falou, começou a me xingar, eu falei assim, não me xinga não, porque eu não sou sua mãe nem sua tia, você me respeita. Aí eu dei mais na cabeça dele, dei no ombro dele e ele correu. Eu corri atrás dele, lá embaixo, ele subiu, eu subi atrás dele, dei nele de novo. O criminoso chegou a querer mostrar as partes íntimas dele pra ela, só que ela falou assim, ó, aqui não, comigo isso aqui não vai acontecer não. E aí eles entraram meio que em uma luta corporal ali, né, inicialmente sem esse pedaço de pau então na história. E foi por pouco, muito pouco, que a história não terminou pior, ele colocando as partes íntimas pra fora. Eu garrei, apertei com as unhas e na hora que ele pegou meu cabelo eu falei, me solta senão eu vou arrancar no dente. Aí ele pegou e me soltou e soltou, eu soltei ele e ele correu, aí eu peguei o pau pra ir de novo. Aí eu acho que ele entendeu com quem que ele tava mexendo. Exatamente, aí na hora que eu dei na cabeça dele assim, ele fez assim, eu falei, agora você vai morrer, aí ele correu. É uma história inusitária, mas no fundo, no fundo tu sabe que não pode reagir, né? Pode sim, pode sim, pra vagabundo, tem vagabundo aqui pra vagabundo que vinha aqui na minha casa, ó. De novo, que eu ia pegar o facão, mas o facão eu fiquei com medo que eu tava sozinha, aí eu peguei o pau. E olha que você deu o tamanho do pau. Ô Cássia, mas e se ele tivesse armado? Eu caía nós dois pro mundo? Você aí do outro lado, não faz igual a Cássia não. Faz sim, vagabundo tem que tomar, entendeu? Esses vagabundos safados que ainda querem mostrar as coisas pra mim, não vem não, que o meu tá guardado dentro de casa e o seu tá guardado aqui, ó. Ó, metade de mim, a metade de ser humano tá aqui rachando os bicos de rir, concordando com você, mas a outra metade profissional que me obriga a dizer isso pra você ir do outro lado é pra não reagir, que é a orientação da polícia, pra evitar uma situação muito pior, mas a gente não manda ninguém, cada um faz o que é melhor pra si, né? Aí eu não reagiria, não. Eu sozinha dentro de casa, ele entraria e ficaria eu de boba. Aí eu ia chorar lá fora, fizeram isso comigo. Eu prefiro ele e a mãe dele chorar e eu ficar rindo e nós dois aqui rindo. Tá dado o recado, então a senhora acha que depois desse recado ele não volta, né? Ah, se você voltar ou qualquer um outro, vai entrar no pau.